Música Boa tarde galera, boa noite, estamos saindo agora Música Vai estar agora de corte de pedra Música Vamos passar aqui no trevo Música 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 Ai Deus, não sei se eu não tô lá, eu não sei o que é assim, isso Ele tá no portolo É galera, positivamente, estamos aqui na cidade de Presidente Wenceslau, sul da Bahia galera, vamos passando aqui carregadinho.com A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Presidente Wenceslau Guimarães A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL